Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e esta aula é para entendermos o curso. Primeiro, este curso é focado para o Blender em especial ensinaremos como primeiro módulo a questão de edição de vídeo profissional no Blender. Temos aí os dois links aqui na videoaula que você pode instalar no Linux, no Windows e caso você queira também instalar no MacOS também o processo é semelhante a esses dois sistemas. Lembrando que durante todo o curso utilizaremos como sistema o Linux e isso não te atrapalhará em nada caso você use o Windows. A diferença de você ter ele no Windows e no Linux é questão de desempenho. O Linux vai funcionar muito melhor, o Blender e diversas outras ferramentas pelo próprio Linux ser mais rápido que o Windows e o MacOS. Então recomendamos que você utilize o Linux. Se você nunca utilizou o Linux, em especial o Ubuntu que é a distribuição que utilizamos temos o curso completo que ensina você a baixar, instalar inclusive se você é um usuário do Windows você pode instalar lado a lado. Agora, você tem essa escolha você escolherá se você quer o melhor desempenho para a maior produtividade dos seus vídeos e de diversas outras vantagens que só conhecendo o curso você poderá conhecer em questão de segurança, desempenho e tudo mais. E você tem aqui a outra versão da aula que ensina também a instalar no Windows. Lembrando que qualquer um dos dois sistemas que você usar é recomendado que você assista a aula de instalação até o final para que você entenda sobre as versões do Blender qual a melhor que utilizar se estiver dando algum erro eu já mostro na aula que você pode instalar a versão mais recente ou a versão um pouquinho anterior por questões de compatibilidade e por questões de versão ser muito recente pode acontecer erros. Então, as duas aulas estão bem explicadas e é só você assistir e instalar. Você terminou de instalar o Blender no seu sistema? O que você vai fazer? Você vai assistir a nossa primeira vídeo-aula que vai ensinar a você colocar de forma bem simples e rápida o Blender em português do Brasil e a gente vai adicionar um vídeo que vai estar na descrição da vídeo-aula que você vai poder baixar ela e editar o projeto igual a gente edita na aula o vídeo será aí no formato .mp4 e esse vídeo a gente vai aprender como fazer um corte seco você vai cortar o vídeo Ah, tem algum erro no vídeo? Eu quero cortar? Vamos aprender a cortar o vídeo e adicionar no Blender e conforme o curso for progredindo você vai aprendendo muitas outras coisas Lembrando que não é difícil e se você usou do mais simples editor de vídeo ao mais avançado não importa esta aula irá mostrar do básico e conforme você for progredindo o curso assistindo as vídeo-aulas você vai aprendendo cada vez mais Lembrando que se você tem medo dessa interface qualquer coisa que você já viu do Blender que você acha que é difícil por favor assista a aula e veja como é tão fácil você adicionar um vídeo e cortar ele e adicionar efeitos é muito simples mesmo igual a qualquer programa simples de vídeo você consegue fazer nele lembrando que como eu disse você vai progredindo você vai aprendendo o básico Ah, eu quero aprender mais coisas? então você vai adicionando mais coisas na sua interface e você vai melhorando você pode ser um usuário comum que apenas quer fazer edições simples e você pode ser um usuário mais avançado que quer fazer coisas mais bonitas mais complexas também, né? e isso tudo a gente vai ensinar durante o curso e aí que a gente vai ensinar e aí que a gente vai ensinar